O avião é um dos meios de transporte mais seguros que existem. Diariamente, mais de 3 milhões de pessoas usam esse meio de transporte para se locomover. Mas você já se perguntou quais as chances de um voo sofrer um acidente? Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, para cada 1 milhão de aviões que levantam voo, um irá ter problemas no percurso. Sendo assim, atualmente as chances de um desastre aéreo acontecer são muito raras. Essas estatísticas incluem todos os tipos de imprevistos, não apenas os grandes desastres. Se considerarmos somente as situações que resultam em mortes, a proporção é ainda menor. Apenas 10 incidentes fatais ocorrem a cada 40 milhões de voos. A segurança em voo não é determinada por um simples motivo, mas uma combinação de fatores. Um dos fatores que faz com que os acidentes sejam tão raros é o sistema de checagem de problemas antes que se tornem sérios. Isso significa que antes de um problema progredir e poder se tornar uma ameaça à segurança, uma série de outros eventos em cadeia devem também dar errado. As condições climáticas podem interferir nos voos. O clima é uma variável presente na aviação. Mas o setor possui grande aparato para evitar acidentes que coloquem a segurança dos passageiros e da tripulação em risco. Começando pelo fato de todos os voos serem monitorados em tempo real, acompanhando o posicionamento da aeronave, altitude, velocidade e rota estimada. A meteorologia nos aeroportos operados pelas companhias aéreas também são observados 24 horas por dia. As companhias se baseiam em boletins meteorológicos emitidos pela aeronáutica. Além disso, os aviões também são equipados com diversos sistemas de segurança. O principal deles é o radar meteorológico, que emite alertas do mau tempo, precipitação e turbulências. Ele é como um radar normal, que emite ondas e envia sinais para o piloto indicando condições de meteorologia que possam causar algum problema no voo. Se isso ainda não foi suficiente para você perder o medo de voar, saiba que é mais provável uma pessoa morrer de um ataque de cachorro do que de uma queda de avião. E então, o que achou do nosso vídeo de hoje? Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. Assim, você ajuda a divulgar o nosso trabalho. E até o próximo vídeo do Mistérios Universais.